E aí galera do Bloom CD6, mais um vídeo pra vocês e hoje eu tive uma brilhante ideia que eu acho que vocês vão gostar também quanto eu Simplesmente gente, eu vou colocar vários upgrades do Arma de Dardos nesse upgrade aqui ó, Raio Apocalíptico Infinitos raios desses daí, gigantes, tipo espalhado em volta do mapa por exemplo E eu vou colocar desse daqui simples assim ó, só que eu acho que vai ser legal colocar logo o nível máximo E vou fazer o renascimento dele, ou seja, vai ser ele no nível máximo aqui Só que com o renascimento, tudo em volta desse mapa aqui Eu acho que esse mapa aqui é perfeito pra isso, vou colocar alguns assim em uma posição por exemplo aqui ó Que eu vou fazer nessa linha assim ó, nessa linha assim Então vai ficar um aqui no máximo, aí depois o outro vai ficar aqui Aí fala, ah, eu vou mirar aqui, todos eles eu vou mirar nesse ponto aqui né Que vai ser o centro, os raios tudo em direção a um só lugar, isso vai ser muito legal Então já vai deixando seu like aí e inscrevendo-se no canal que isso é muito importante E logicamente gente, eu vou precisar de dinheiro pra fazer isso né, vou colocar muita grana aqui No início não, eu vou deixando normal, tipo, ah, depois de um tempo eu vou vendo isso certinho Vocês entenderam né, minha ideia Vamos iniciar já de uma vez por todas assim logo Vou colocar umas caixas de dinheiro aqui pra eu conseguir fazer um upgradezinho legal aqui já ó Primeiro gente, ele assim ele não consegue, ele não atinge, como posso dizer, roxo né O roxo vai passar aqui direto, então quando ele tá no nível máximo, balões roxos passam direto Não tem problema nenhum Ué, eu não tenho mais, ah, deixei isso aqui ó, no modo de alto início, errado cara Agora sim, vamos iniciar, vamos pegar mais caixas aqui novamente Vou fazer logo o nível máximo aqui ó, pronto E assim não vou ficar em choque, ele tá travado aqui ó, bom demais né, então essa vai ser minha ideia Infelizmente aqui tá passando direto, não entendi o que tá acontecendo aqui, mas tá passando direto A gente tem que colocar um pouquinho mais pra trás eles né, acho que um pouquinho mais pra trás vai funcionar legal Deixa eu ver aqui ó, assim ó, vou colocar bem, ah, vou colocar aqui, pronto, assim Já era, eu acho que assim vai ficar num ponto legal talvez, deixa eu ver aqui agora de novo Logicamente nem todos vão poder ficar assim né, tão longe ou tão perto Então eu já vou colocar mais grana aqui rapidão Pronto ó, assim eu acho que não vai passar Vamos ver agora ó Ha, sabia, GG Vamos posicionar aqui gente, eu vou pegar mais uma grana rapidão Bom, e lembra gente, upgrade despertado eu vou usar depois, entendeu Que é o Ascendead, que é o modo de upgrade novo Que eu consegui fazer né, pra meio que facilitar um pouco minha vida Bom, vamos ver aqui se tá nível máximo já, não tá nível máximo agora tá Agora sim vai começar a me dar muita grana Vou colocar mais, por enquanto deixando ali gente, por enquanto só É porque querendo ou não eu vou precisar de muita, muita, muita grana mesmo Pra fazer todos eles aí né Ó, de primeiro trabalho eu já vou iniciar, deixa eu colocar mais um desse aqui ó Vou colocar um desse aqui assim, pronto Aí de primeiro eu só vou colocando, posicionando mesmo ó Vou posicionando eles assim ó, próximo ao outro assim, desse jeito Vou travando eles, como eu falei pra vocês, no meio aqui no laguinho E por aí vai ó Vou só colocando eles em círculo Vai ser legal, uns não vão conseguir pegar É claro que vai acabar passando aqui igual eu tá fazendo isso aqui Mas não tem jeito né Eu tenho que ser rápido Claramente assim vai dar muito trabalho Eu vou ter que fazer uma ideia que vai ser essa aqui ó Eu vou ter que ir pegando desse jeito aqui, pronto Assim ó O máximo de distância que eu conseguir eu coloco Por exemplo, aqui vai ter que ser aqui mesmo, não tem jeito Esse aqui vai ser aqui também Esse vai ser aqui também Cabe mais aqui também ó, pronto Quer ou não vai dar certo gente, vai dar certo Vai dar certo, pode confiar Ó, peguei e coloquei mais um aqui Bom demais, outro aqui Agora outro aqui E todos eles vão ficar apontados pra cá é claro né Ó Porque agora não tem como Olha Olha eles tudo juntinho, agrupadinho Cara, que top Eu vou colocar aqui também Agora outro aqui Os farm vão me atrapalhar por um instante Mas eu vou colocar o outro bem aqui ó Agora o outro vai ser bem aqui Calma aí, bem um pouquinho mais de instante só Assim Aqui também ó, pronto Por aí vai né gente Eu acho que essa ideia vai ser bem legal Vai ser bem divertido pra nós todos Pra todos os vozes Vozes e vozes Ó, vamos colocar aqui ó Tá ficando bonitinho gente Fala a verdade aí Tá ficando bem corretinho Eu acho que dá pra colocar mais rápido assim ó Eu tô querendo poupar espaço né Só que essa ideia de poupar espaço não dá certo ó Realmente o máximo que dá pra colocar aqui mesmo Eu vou ter que aproveitar o máximo que tiver Onde couber também com certeza Ó, aqui já não dá Aqui dá sim ó Mais um aqui ó Vai ficar certinho né Podemos dizer isso Ó, aqui não vai dar mais nenhum Por enquanto Mas olha a destruição Agora sim eu vou limpar isso aqui só Vou colocar ele aqui ó Rapidão, calma aí Aqui ó Coloco um aqui Outro aqui E não dá mais Dá sim aqui ó Bem aqui ó Deu sim de boa Aí agora embaixo da árvore ali não dá Então triste, triste, triste Mas infelizmente Deu tudo certo ó Tem tudo posicionado correto Eu acho que não dá mais pra colocar nenhum aqui Pra meio que fechar esse espaço Mas assim já ficou legal já né Pra colocar vários raios Mortais infinitos aí ó Esse aqui por exemplo ó Já vou colocar logo Já vou colocar mais um aqui também ó Já tá travado já esse aqui ó Aí eu vou só fazendo esse trabalho todo aí E já era Ó, nível máximo pronto Lembra gente que é mod tá Pra colocar vários assim igual Igual Galera começou a dar um pouquinho de delay Eu vou diminuir a velocidade só Rapidinho e pronto Agora sim tá bem mais tranquilo Aí eu vou posicionando aqui ó Só travando mesmo Tô travando por enquanto apenas Ó, vou deixando assim Tão vendo que roxo passa tranquilo Eles pegam de boa na verdade Não precisa colocar vila nem nada Por isso que a ideia seria muito melhor Fazendo com esses aqui Não com outro Vamos colocar mais um aqui ó Pronto E fora também que eu tenho que me pede Que eu posso colocar Vários níveis 5 Né Infinitos assim Vamos dizer assim Ó, vou colocar mais um aqui ó Assim ó Pronto Tem um escondido aqui Vou travar ele aqui também Acho que a maioria tá travado já Ó Só tem Nenhum É Tudo travado já Tudo ok ó Nenhum tá seguindo aqui meu mouse Ó Aqui ó Aqui não tem nada Tá vendo ó Tem nenhuma pedra Se algum tivesse seguido aqui pra cima Ah tá Que eu vi estourando aqui Eu pensei não Tá mirando Eu tô mirando Mas na verdade são esses daqui Que tão fazendo isso né Deu bom então gente Agora eu só preciso fazer o que ó Isso aqui ó Aí eu vou Faço upgrade aqui Com calma Eu não preciso fazer o Eu não preciso despertar eles ainda Vou fazendo com paciência E muita calma Pra não dar errado Vou colocar mais um aqui também ó Pronto Aí já era ó E se eu esquecer de colocar Camuflado Deu ruim Eu não posso esquecer Tem que colocar tudo certinho ó Senão vai dar Vai dar problema futuro né Problemas futuros Aí depois eu posso aumentar A velocidade de ataque deles E tudo mais E por aí vai Olha a quantidade Que absurdo Tem muita arma de dados aqui É muito raio cara Raio laser É muita coisa ó Vai partir bad Vai partir boss O que vier eles partem Não tem jeito Uma hora o bad Ele se torna boss né gente Não tem jeito Uma hora o bad Ele fica se achando o boss Porque cara não Ele fica muito poderoso Ó faltou só Parece que tá Faltando algo aqui né ó E tem um monte aqui ainda Pra fazer Nossa Vai quebrar o jogo Será que o PC vai aguentar? Eu já não tenho certeza não Já começou a dar ruim já um pouquinho Não tenho certeza Se o PC vai aguentar completamente não O dinheiro tá dando pra fazer ó A brincadeira Eu vou precisar de muito mais grana Pra Ó Quase que eu esqueci um aqui ó Vou precisar de mais grana ainda Pra poder fazer O nível Ascendead Deles né Ó Vamos colocar mais aqui Pronto Tem mais ainda ó Nossa Acho que enchi demais hein gente Eu acho que eu Eu não medi esforços Eu realmente Só coloquei E pronto Eu não vi se ia dar ruim ou não Se ia dar certo ou não Se ia quebrar ou não Mas eu só fui E coloquei ó Fazendo upgrade corretamente Talvez tenha esquecido algum aí no meio Mas eu acho que não Só aqui mesmo Que tá faltando uns dois pelo menos Nossa Não vai aguentar não Nem o dinheiro aguentou Não vai aguentar não gente Vai quebrar o jogo Quebrei o jogo Vamos colocar aqui rodada Deixa eu ver Uma rodada 200 aí pra brincar Será Ih quebrei o jogo Não vai aguentar não Vai aguentar não Eu acho hein Tá vindo Tá vindo Rodada 200 Não Não dá não Não Destruo Não Tá passando tudo ali gente Ó Cara Olha isso Vai quebrar Não vai aguentar não o PC Não vai aguentar cara O jogo na verdade não vai aguentar né O PC tá bem tranquilo O jogo realmente não tá aguentando Senão o vídeo teria dado ruim já Nossa chegou aqui no meinho Já foi Chegou no centro aqui do Já foi nada Ele fez foi brincar Tá de zoeira com a minha cara Com as minhas vistas Ó Vamos fazer o seguinte gente Ó Preciso de grana Valeu 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 E agora sim eu faço Esse Mais Esse Deu pra ver que não funcionou tão bem ali né gente Deu ruim em real Mas aí eu preciso só fazer alguns preparativos aqui ó Velocidade mais também eu preciso Eu não sei nem qual que eu vou tá fazendo a pigred aqui Eu não vou fazer ideia Mas já dá uma boa impressão né De ver eles assim tudo agrupado Aí eu vou fazer o seguinte gente ó Eu vou tirar o auto início Vou deixar do jeito que tá Vou iniciar Só que aí Eu preciso de caixa de dinheiro Será que eu vou poder pegar aqui agora? O jogo ele Por um tempinho Ele quebra ó Por um Um tanto de tempo Ele acaba quebrando Acho que eu vou ter que voltar pra rodada Três Pronto Rodada três Tá bom? Porque não vai dar certo isso aqui não Não vai dar certo Pro preço de dinheiro Não tenho dinheiro Ó Mas tá destruindo aqui alguns ó Mas cara DDT ele tá muito poderoso Na rodada duzentos Que isso Eu voltei pra rodada três Parece que eles ficaram fracos do nada Ficaram não ó Passou real Então eu vou voltar aqui de novo ó Voltar Agora estamos na rodada um pouquinho mais baixa E daí Fica tranquilo de De eu conseguir umas caixas de dinheiro talvez Ou não né Não tá nem ativando a caixa de dinheiro De tanto delay que tá tendo aqui Mas é impossível jogar dessa forma Vou ter que escolher alguns Ó Bom Vou escolher alguns aqui então Eu escolhi esse Mais esse Mais esse Que triste cara Eu não queria fazer isso Realmente eu não queria fazer isso Mas é muita coisa Muita informação Muito laser Muito brilho na tela Não tem nem o que fazer né Ó Já tirei um dali Vou tirar um daqui agora Pronto Agora sim eu acho que ficou mais legal ó Agora Agora eu consigo pegar pelo menos caixa né De dinheiro ó Ou não né Dá um delay ainda Dá um delay insano ainda Deixa eu tirar mais algum aqui então Ó Tirei mais um aqui Mais um ali Mais um cá Mais um lá Aqui ó Vou tirar esse aqui também É Realmente não tem o que fazer mais não Esse aqui é o meu limite Eu acho que vai ser meu limite mesmo Vamos fazer o pigred pelo menos esse daqui então ó Mais um pouquinho aqui Outro de velocidade aqui ó Eu acho que tá bem tranquilo já Dá pra brincar Vamos ver aqui ó Rodada 200 de novo Vamos ver agora hein Será que pelo menos tá funcionando o jogo Cara o jogo quebra muito fácil gente Muito fácil Na verdade já é muita coisa eles aguentar tudo isso já ó Mas realmente ó Não vai ter como Ó Tá segurando Aquele que eu fiz o pigred aqui ó A linha de ataque dele ali tá segurando pelo menos Ele tá dando conta aqui dos DDT ó É realmente ele fazendo um estrago ali Vamos acelerar um pouquinho o processo aqui Deu ruim Mayday 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 E agora como é que eu consigo o dinheiro Eu não coloquei mod de grana gente Eu não coloquei mod de grana cara Deu um Deveria pelo menos ter colocado pro valor Desse pigred aqui ó Ser bem baixo E eu não fiz isso Porque eu sou burro Bora você consegue Vamos Ah passou Não teve nem como Ó vou colocar aqui ó Rodada 3 de novo Vou iniciar Gente eu vou ter que excluir mais algum aqui Vai ser triste a situação Mas eu vou excluir pelo menos que tá escondido aqui ó Que ninguém tá vendo mesmo Então né Tem que excluir mesmo ó Não tem jeito Vai ser excluído da história Pronto Deixa só um pouquinho assim O jogo Não 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 fiz isso não né Eu não fiz isso não Não acredito que o jogo pulou bem pro lado contrário Olha isso Que top cara Vamos iniciar então ó Iniciei Vou colocar uns caixas de dinheiro aqui rapidinho pra mim Bastante dessa vez O jogo quebra Não dá ó Ele quebra Ele para de funcionar É impossível uma coisa dessa gente Não dá É tipo Não tem como Não dá pra fazer nada aqui Mas vocês viram aí que realmente se eu colocasse vários infinitos aí Eles conseguem chegar longe Por si só Por exemplo Se eu dou play agora Ó vamos lá Alto início Continuar Dou um play aqui ó Vai ser bem tranquilo aqui ó Boto pra lá Boto pra cá Vai ser bem tranquilo Olha isso Olha o tanto de De coisa que deixa no chão Tá louco Então vamos pular vários de uma vez assim ó Só pra começar a brincadeira e ficar legal ó Eu vou sem dó mesmo Vou segurar sem dó Já passamos da rodada sem faz tempo ó Não Não aguenta O jogo não aguenta Não tem jeito galera Meu Deus do céu Aí ó Já ganhei o macaco de gelo do nada Fica bem rápido do nada Aí ó Tá muito fácil ó Dá uma rodada A rodada máxima hora Eu vou conseguir ó Aumentar mais um pouquinho aqui Pronto Aí ó Agora sim ó Agora sim Tá funcionando as coisas do jeito que eu queria Aí ó Tá pelo menos dando Dando pra jogar né Tá dando certo 45 Rodada Vamos lá 48 65 74 74 E vai direto pra mais de 100 Quer ver Eu acho que vai direto pra mais de 100 E o legal de mexer assim ó Que eu consigo ter uma visão de tudo né Eu consigo colocar pra qualquer distância que eu quiser ó Qualquer coisa que tiver no alcance vai ser Explodido Não tem jeito ó Ó 130 Então vamos pra rodada 200 logo de uma vez por todas então Agora vai dar ruim eu acho hein Ou não ó Eu seguindo assim com o mouse ó Eu consigo destruir tudo e qualquer coisa Não tem jeito Opa 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 Calma aí Calma aí Todos unidos assim ó Ficamos bem mais poderoso Agora sim eu acho que a rodada 200 dava Dava pra vencer de boa De fora também eu consigo muita grana né Olha aqui Teve uma ligação que eu esqueci Real Vamos 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 Mais dinheiro Mais dinheiro Preciso mais dinheiro É muita coisa Que isso Pra que tudo isso de bad Ô jogo pra que Pra que tudo isso de bad Tá segurando Tá segurando de boa É só deixar aqui ó É só deixar aqui paradinho assim ó Que não consegue nem se mexer os bad Ó Não consegue nem passar Não vai passar bad Aí ó Não vai passar Eu falei que nem eu passar Agora é GG Tranquilidade total 165 já rodada Eu queria mais grana Pra poder fazer alguma coisa Mas infelizmente Não vai dar certo talvez Bom gente Deixei o valor muito menor Do que antes ó Pra fazer o Upgrades aqui ó Só pra mostrar pra vocês A insanidade Que vai ser aqui as coisas agora Tá Então vamos só Pular um pouquinho aqui rapidinho Vou deixar bloqueado ali Já que né Não vou poder tá olhando o tempo todo E aqui eu vou gerando Uma receita boa aqui ó Aqui eu vou gerando Uma receita aqui ó Pronto Uma receita da boa Aí ó Colocar mais aqui GG Aqui outro aqui em cima Eu figurei de full E já era ó Total Pra gerar grana mesmo de verdade ó E vamos pular aqui ó Agora sim Agora sim ó Vamos brincar Então se a potência Era pra chegar na rodada 200 Eu vou chegar Quero nem saber Eu vou chegar na 200 Quero nem saber ó Isso aqui é a velocidade De ataque dele Que é a mais potência ainda Aqui é o alcance dele Não sei nem porque Tem alcance Mas eu vou colocar Só de ruim Vamos lá agora Ó ó ó Acelerar mais um pouquinho O processo aqui hein Vamos acelerar isso aqui Que eu quero rodada máxima aí ó Quero rodada máxima Quero nem saber Já que com um monte não deu certo Eu faço com um só E faço acontecer a tragédia aí ó Mais de 100 vezes mais aí De upgrade ó Os negócios conseguem nem vir pra cá É a raiva que o ser humano passa ali ó Ó Mais de 12 milhões aqui Só ganho dinheiro toda hora aqui ó E nem preciso de tudo De tanto viu Nem preciso de tanto Já que o upgrade que eu fizer Já vai ser suficiente em alguns Eu quero nem saber Eu quero destruição Olha lá ó Cara destruição Pulei mais de 100 rodadas de uma vez Dá pra pular mais Mas eu tô com medo do jogo não aguentar Ó vou conseguir pular mais ainda agora Nossa agora sim eu fui muito longe Agora sim já fui muito longe Rodada 150 já hein Rodada 150 já Era isso que eu queria fazer Mas como eu não tive mais paciência De colocar vários É eu desisti Mas ó eu posso colocar mais aqui também ó E lembrando gente Cada upgrade desse que eu tô fazendo aqui Tá mais forte agora Os upgrades Então eu posso tentar aqui Chegar na rodada Que vocês imaginarem ó Vamos pular mais um tanto aqui Bom Mais um tanto bom aqui ó Vamos pular 200 rodadas de uma vez só Não vai mais eu acho ó Eu acho que já passei Dá 300 já hein Eu adicionei mais poder Tá gente A Os upgrades Então tá bem sano É impossível Qualquer um deles ali passar ó Não vai passar mais É isso né Esse é o laser Ascendead Ele passou do nível superior ali ó Agora tá nível Rodada 1000 Eu acho que na rodada 1000 Ele não aguenta não Eu acho Nem sei que rodada tá agora Mas vou esperar um pouquinho Esse delay passar Que já volto com vocês Pronto galera Aí ó Rodada 370 Só apenas um Com apenas um Fazendo tudo o trabalho aí ó Ó Vocês querem ver mais ainda? Vocês querem ver a potência máxima aí ó Até onde ele quebrar? Até onde ele não conseguir mais eu vou ó Não Na verdade o jogo vai quebrar né Melhor parar Mas eu pulei muita coisa Deixa eu deixar o outro link ligado aqui Pula muito mais rápido né Mas já quebrou já ó Rodada 500 pra mais aí já ó Já passou da rodada 500 É isso Esse foi o vídeo pra vocês Esperando gostar Tamo junto Até a próxima E falou Fui